Prospectar o cliente errado é um erro comum e que acontece demais, tanto com profissionais que estão iniciando no mercado da engenharia elétrica, como também profissionais que já tem 10 anos no mercado, 5 anos no mercado. Então o processo de prospecção é um dos pontos que é crucial para que uma empresa venha a crescer. O processo de vendas, ele começa na prospecção. E quando você começa a prospectar o cliente errado, você vai gastar mais energia sem necessidade, a energia que você poderia estar utilizando justamente para desenvolver outras habilidades e para encontrar o cliente ideal, o cliente certo. O profissional da engenharia elétrica não foi treinado e forjado para quê? Para vender. Então a prospecção é uma das etapas do processo de vendas. A gente pensa que a gente vai chegar no mercado e o mercado já vai nos procurar porque somos muito bons tecnicamente e aí o cliente vai pagar por aquele nosso conhecimento. E não é assim que funciona. Quando se trata de prospecção, o primeiro passo é o quê? É definir o cliente ideal. Esse é um erro comum que é cometido por muitos profissionais, muitos engenheiros eletricistas, eletrotécnicos que já estão empreendendo no mercado e vivem reclamando. Reclamando de, ah, o mercado está prostituído. O mercado tem muitos concorrentes desleais que estão fazendo com que o preço, a precificação de uma determinada solução, a precificação da venda de um sistema fotovoltaico, a precificação da venda de uma substração, muitas vezes está fazendo com que o mercado equalize essa precificação para baixo. Só que o problema maior é quando você não tem justamente o seu cliente ideal definido, quem você quer atender, vai ter aquele cliente no mercado que só preza por preço, vai querer o menor preço e você precisa identificar quais são as características desse cliente e você tomar a decisão se é esse tipo de cliente que você quer atender ou não, porque não tem nada de errado atender o cliente que quer pagar pelo mais barato, não tem nada de errado vender caneta BIC. Agora, o que você não pode fazer, que é o que muitos engenheiros eletricistas cometem esse erro, é querer vender um lápis Pentel para o cliente que só quer comprar caneta BIC.